Oi, é o Mr. Beast aqui. Hoje vamos comprar todos os itens desse mercado. Vamos nessa. Acho que não vai dar pra fazer isso sozinho. Acho que você não devia falar mais nada. Eu também acho que eu não devia. Você entendeu a essência do vídeo. A gente tá literalmente comprando tudo desse mercado. Então se fôssemos só eu, o Chris e o Chandler, levaríamos um tempão. Por isso eu trouxe alguns amigos. Não esqueçam de pegar nada. Não deixem nenhum item nas prateleiras. Olha toda essa gente. Eu resolvi entrar nos meus contatos e então eu disse, Oi, você quer me ajudar a comprar um mercado inteiro? E por incrível que pareça, todos disseram, claro, toma um pouco de mentirinha. Pronto, vamos ajudar o Connor a encher esse carrinho. Obrigado, pronto, hein? Você vai querer umas cenouras? Ah, quero sim. Beleza, divirta-se. Ah, cara, nós temos todos os tipos de sucos aqui. Mas, peraí, deixa eu te ajudar. É, valeu, Jimmy. Beleza. Tudo bem, o seu carrinho tá cheio. Pega esse cartão de crédito e vai pagar. Eu só posso ficar com um? Não. Uau. Mas eu queria fazer umas compras também, tudo bem? Claro que sim, eu trouxe um carrinho pra você. Tudo que você colocar nele, a gente paga. Tá bem. Divirta-se. Aqui, pega uns picles por nossa conta. Essa é a minha segunda vez na fila. É. Eu nunca ganhei nada de graça antes. O que você comprou, senhor? Tudo que eu consegui pegar. Pega aí, pode ir lá pagar. Obrigado. Aqui tá o seu cartão de crédito. Legal. Deve estar se perguntando por que estamos comprando tudo isso. Porque queremos doar pra instituições como um banco de alimentos, um abrigo pra sem teto. Ou se um cara qualquer na rua quiser feijão, vamos dar pra ele. Sabia que fizeram feijões com as suas qualidades? Grosso e rico. Ei. Dustin, o que tá levando agora? Sou o cara do milho. Todo esse milho? Você tem um isqueiro? Um isqueiro? É. Você quer um isqueiro pra quê, cara? Pra gente fazer pipoca. Eu não consigo nem mais te ver, Dustin. Temos uma cliente com um carrinho ali. É sério? Mas não tá cheio. Ela precisa de mais coisas e elas precisam ser pagas. Peraí, tem uma cliente de verdade? Uma cliente de verdade. Você não quer mais nada? Não. A gente paga, vamos comprar tudo aqui. Pega alguma coisa. Qualquer coisa que quiser, só pegar. É, bolinhas de queijo. É isso. Bolinhas de queijo, vamos achar. Bolinhas de queijo agora. Quem tem bolinha de queijo? Tem bolinha de queijo aí? Tá bem. Ah, beleza. Que bom. Estão cuidando dela. Se tem uma coisa que o Chris é bom é com bolinhas de queijo e banha. Eu tô com balde de banha. Eu tô chateado. O quê? Tava escondendo aqueles títulos pra depois. Caramba! Ai! Minhas bolas caíram. Esse mercado nem é nosso. Temos uma operação em larga escala. Eu tô pagando essas pessoas pra fazer isso. O que ele tá fazendo? Onde ele arrumou isso? Eu não sei. Eu tenho muitas batatas e uma lata de feijão. Uma lata de feijão? Quanto gastamos até agora? 850 dólares e dois centavos. Principalmente com purê de batata. Principalmente com purê de batata. Nós só gastamos 800 dólares, caras. O que vocês estão fazendo? Vamos pegar papel higiene. Tudo isso? Sim. Isso não é eficiente. Um pacote de papel higiene que encheu todo o carrinho. Ah, você quer brownies cósmicos? É, tô fazendo a minha parte. Não jogue eles de novo. Toda vez? Seu carrinho tá vazio. Não, não tá. Eu peguei brownies cósmicos. Posso só... Quer dizer, já que a gente tá comprando tudo... Não, tô tentando ser saudável comendo brownies. Estamos enfrentando um dilema. Enchemos todos os carrinhos. E agora? O que tá acontecendo atrás de você? O que tá rolando? Mãe! Com licença. Não se incomodem com a gente. É, a gente não quer interromper isso. Curtam o seu cereal no caso de você querer um pouco. Obrigado. O que foi isso? Eu não sei. Tá tudo bem. Vocês estão mesmo comendo cereal depois do último vídeo que a gente fez? Ah... É. Posso colocar tudo isso em uma sacola? Mas é claro. Já fizemos um vídeo em que doamos 100 mil dólares em coisas pra um abrigo de sem teto. E foi muito desorganizado e difícil de desempacotar e guardar tudo pra eles. Então agora estamos colocando tudo em caixas. Essa caixa só tem doces, então é mais fácil pro banco de alimentos pra guardar e armazenar tudo o que vamos doar pra eles. Vocês podem se inscrever? Isso provavelmente vai me custar muito dinheiro. Olha quanta coisa eles estão pegando. Olha só esse chá aqui. O que? Você é o James Charles? Oi, mas... A gente tá colocando as coisas nos carrinhos e eu não tenho ideia de quanto gastei. Mas eu sei que nós temos umas banhas e eu tô muito feliz com isso. Eles estão entregando mais comida conforme a gente compra. Peraí, sério? Tem uns caminhões encostando. Não precisamos disso. Não precisamos ir embora. A gente tá gastando muito dinheiro. Cuidado, cara. Tudo bem, não foi culpa minha. Eu tô enterrado em salgadinhos, é o meu sonho. Beleza. Chandler, tá se divertindo? Bom, isso é o que vale. Garrett, tô orgulhoso de você, gastando meu dinheiro. É isso que eu quero. Obrigado. De nada. É isso que eu quero, prateleiras vazias. Quando eu digo que estamos comprando tudo, eu quero dizer tudo. Menos talvez algumas bananas. Aqui. Imagina em ter uma habilidade tão inútil. Já gastamos 14.273.279.03. Tudo bem, essa aqui tá indo bem. E nesse caixa gastamos 6.261 dólares e 70 centavos. Até agora foi uma média de 23 mil dólares. Em teoria, a gente não vai gastar uns 100? É. Então a gente já fez 23%? Basicamente. Beleza, até mais tarde. O Chandler odeia pickles, então a única coisa lógica a fazer é encher esse carrinho de pickles e dar pra ele. Cadê o Chandler? Chandler! Cadê o Chandler? Ele tá fazendo cocô. no meio do vídeo. Chandler, a gente tem uma surpresinha pra você. As suas bolinhas caíram. Acho que já faz um ano. Tá, tudo bem. Tá quase terminando esse corredor. Tá bem. Isso é 20%. Isso é muito bom. Bom trabalho. Eu preciso... Cuidado! Eu volto já. Segurança primeiro. Eu acho que vocês não deviam estar jogando as caixas nos funcionários. Eu acho que... É, eu estou... É. Isso. A gente tem molho de tomate, extrato de tomate, tomates em pedaços. Eu chamo de tomate. Ah, você chama de tomate, então a gente não pode ser amigo. E... Volto! Parar! É. Ai, meu Deus. Olha esse monte de carrinho. Parece o Apocalipse. O quê? Nós compramos mais do que eu achei que íamos. Quer dizer, parece uma operação militar em larga escala que tá rolando aqui. Ah, é. Ainda bem que tem mais. Até agora, gastamos 25 mil naquele ali e gastamos 8 mil nesse. Onde vocês estavam quando a invasão ao save a lote aconteceu? Por que vocês não vieram salvá-lo? Eu acho que eles precisam de um... Um Zest? Quer dizer, todo mundo precisa de Zest. Ah, é? Cuidado, gente! Ai! É isso aí. Nós praticamente limpamos todo esse... Chandler, a gente tá tentando limpar essas prateleiras. Para de dormir nelas. Eu tô cansado. Eu não posso dizer que comprei tudo na loja se tiver um Chandler à venda. Bora, Chandler. Temos que pegar esse pão. Prontinho. Agora limpamos todo esse corredor. Alguém pode limpar minhas costas? As coisas não estavam indo muito rápido, por isso acabamos contratando pessoas que passavam na rua. Então eu nem sei quantas pessoas eu tô pagando por hora. Provavelmente umas 25. Não sei. Tem muita gente trabalhando aqui. O que você tem aí? Você tem Twinks? Tudo bem. Olha, eu dou um pra vocês se vocês não voltarem pra limpar. Não, não, não. Você tá bem? Isso era necessário? É. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Ela tá muito feliz. Pode levar. Tá bem. Que bom que gostou. É, ela gostou. Obrigada, obrigada. Obrigada, Mr. Beast. Obrigado, Mr. Beast. Eu agradeço isso, cara. Vamos agradecer ao Mr. Beast por cuidar da comunidade. Esse é o dia de sorte. Tudo isso é grátis. Obrigada. Obrigada. Mr. Beast, muito obrigada. Palmas pro Steve Alotte. Muito obrigada. Os negócios estão ótimos. Os negócios estão ótimos. Gostam da sua dança. É? Ele dança? Olha lá. É. Se inscreva no Mr. Beast. Olha tudo isso que a gente comprou. Quanto dinheiro nós gastamos? Eu não sei. Eu deveria saber, né? Acesse shopmrbeast.com e invista na gente comprando produtos pra que eu possa fazer coisas assim e também pagar o meu câmera. Parece que ele quer perguntar alguma coisa pra você. Ah, não, não. Não compra só uma. Compra várias coisas. Tudo que você comprar, a gente paga. Valeu. Obrigado, pessoal. Não esquenta. Você consegue? Essa é pra todos os pães de mel. Aí, Dustin. E aí? Vou precisar que pegue mais batatas. Pode deixar. Você pega? Aí, Taylor. Vou precisar de mais ketchup. É. Acho que eles estão sem ketchup. Aí, olha. Você. Extra virgem. Cara, olha. Isso tá muito lindo. Vai demorar uma eternidade. Vai demorar um pouco. Viu o que acontece quando você ajuda? Você derruba tudo. É que a caixa tava furada. Aham. Tudo bem. Vamos dar um pequeno passeio. Como podem ver, vazio. Corredor número 3, como podem ver. Como ele tá, Chris? Vazio. Esse é o corredor número 4. Tá quase vazio. E o corredor número 5, quase vazio. Ainda temos um pouco de refrigerante, mas estamos resolvendo. Isso é... É muita pressão. É como uma... Uma bomba. Quer abrir? Não! Por que você apontou pra mim? Por que apontou pra mim, Jimmy? Eu vou te dar 100 dólares pra você abrir. 100 dólares? Tá bom, tá bom. Para com isso. Olha lá. Olha lá. E tudo bem. Ele ganhou 100 dólares. Atenção. Limpeza no corredor número 5. O Chandler derramou refrigerante, porque ele é bobo. Obrigado. Você tá limpando muito bem. Pode me dar uma pá de lixo? Não, é assim que se limpa, Chandler. O quê? Isso é líquido. Isso é uma escova, não um líquido. Bobão. Há quanto tempo estão limpando? Por 4 horas. Por 4 horas? Posso fazer em 5 minutos. Papum, papum. Vocês são os derrotados. Esse é o meu novo pai. Eu tô com medo de ver o quanto já gastamos. Já faz 2 horas que eu não olho a caixa registradora. Esses são os últimos itens não perecíveis de todo o mercado, porque o Banco de Alimentos não queria coisas perecíveis. Como vai? Muito bem. Graças a Deus. Como vai todo mundo? Ótimo. Você parece muito bem. Obrigado. É, nós acabamos de depenar esse mercado inteiro. Esse corredor tá vazio. Chris, como tá esse corredor? Ele tá vazio. Uau, ele tava cheio de coisas. Oh, meu Deus. E esse corredor também tá vazio. E a sua conta bancária também. Infelizmente, sim. Tudo bem. Vamos entregar tudo pra um abrigo de sem teto. Vamos nessa. Demorou um pouco, mas acabamos pagando a conta inteira. Foram quase 70 mil dólares. Nós já pagamos tudo. Além do que gastamos com as outras pessoas, então acabamos gastando bastante. Agora ela vai imprimir o recibo. Isso vai ser interessante. Anda, anda. O que tá fazendo? Olha como é comprido esse recibo. 70 mil dólares em produtos de mercado. Faz uma gravata pra mim. O que aconteceu? Compramos 70 mil dólares, hein? 70 mil dólares? É. Essa é a gravata mais cara que eu já vi em toda a minha vida. Cara, isso é muito bonito. Gostou? Ah, é? Vocês deviam experimentar isso. É só gastar 70 mil e vocês ganham uma gravata de recibo. Olha só como isso é grande. Acho que deu um recibo de seis metros. 70 mil dólares. Beleza. Estamos em um banco de alimentos e nós vamos doar esses alimentos pra eles. Pra eles guardarem no banco. Tudo bem. Nossa, isso é fazer pilha, Jimmy. Ah, é? É como a dívida da faculdade na América. Oi, Gotham. A Operação Militar Delta C9 tá indo conforme o plano. Muito bom. Olha isso. Ei, ei, ei. Isso aqui? Isso é meu. Não, você quer? Tudo bem. Tudo bem. Esse já tá aberto. Você sabe o que significa, né? Cara, o que tá fazendo? Temos que alimentar todo mundo. Acho que tem alguém ali que precisa. Eu já volto, tá? Ele pegou os pães de mel? Acho que ele pegou um monte de pães de mel e deu fora. Isso é pro sem teto. Devolve! Não! Pera, pera. Meu Deus, cara. Para, para. Eu só vou confiscar tudo isso aqui. Posso pegar um? Maravilha, pessoal. O Homem Rosca. Chega aí. Vem, vamos carregar tudo. Pesado, eu te ajudo. Me ajuda aqui, vai. Isso caiu do bolso dele. Beleza, me ajuda aqui. Será que você pode não... Não vai me dar uma mãozinha. Não roubar os moradores de rua? Não, tudo certo. Tudo bem. Será que esse tá muito cheio? Ah, quem ia imaginar? Mais comida e mais caixas. Uau. Desisto. Jake na competição de balabarismos do Jake. Peraí, ele tá indo bem. Ah, o pequeno Jacob tá aguentando. Ele é melhor de três. E ele deixa cair. Beleza, isso aqui era tudo o que tínhamos nos caminhões. É, eu acho que as pessoas estão curiosas pra saber onde isso vai acabar. Aqui nós atendemos de mil e mil e quinhentas pessoas por semana. Você não poderia ter vindo em melhor hora, porque algumas das prateleiras estavam vazias essa manhã. Olha só, eu tô surpreso que tudo que trouxemos coube ali. Então vai pras pessoas que precisam. É, elas precisam mesmo. É, é verdade. Eu agradeço. Eu que agradeço. Por nos permitir ajudar as pessoas, tá? E é isso aí, pessoal. Cada coisa que compramos vai ajudar famílias de baixa renda ou as pessoas que precisam em geral. Eu tô muito feliz com isso. Ah é, então me fizemos compras pra muitas pessoas no mercado. Eu tinha me esquecido disso. Tudo bem, espero que tenham gostado. Gosto de fazer vídeos assim. E tenham um bom dia. A gente tá no abrigo de animais, onde estamos doando o resto das coisas que compramos no Save A Lot. É tudo comida de cachorro, de gato e outras coisas que compramos e não podemos doar pros centenas. E pra onde que vai toda essa comida? Por volta de 3 mil animais passam aqui por ano no nosso abrigo, cães e gatos. Então isso ajuda todos os animais que nós cuidamos. Que legal. Eu fico feliz que a gente ajudou. Muito obrigada, eu agradeço. Tranquilo. Obrigada, Mr. Beast. Mr. Beast.